Música O Ministério da Saúde considera que o fôlei tabaco nebe sae belai a dia de saúde pública no economia família. Música Política que sae fôlei tabaco hanesan passo importante rodea a dia povo ni saúde no mos economia família tambareba realidade labaric joven no comunidade sira fácil acessa ba soça cigarro. Diretor Nacional Saúde Pública Frederico Bosco Alves dos Santos Ateten e atina em Rio de Janeiro a Lima. Governo Timor-Leste retificou na convenção nebe Organização Saúde Mundial FOSAI conaba criação regulamento no implementação ba controlo tabaco iarai laran. Reduz o número do consumidor de tabaco do Timor-Leste também. E tem a nação, a gente tem o número que é um fumador e tem a região. O tabaco quase que é a causa diretamente para a morada de baraca. E tem a ver que mora se tem a hipertensão, mora cancro, ao mesmo tempo mora esboa. E tem a ver que é um impacto saúde, mas também tem a ver que é um impacto socioeconômico e a gente liga diretamente para a capacidade financeira, qualidade financeira de cada indivíduo com a família. A gente fuma, quase gasta orçamos ba soça cigarro. E a gente liga direitamente para a família e a capacidade de economia é afetada. Frederico explica o decreto lei número sanulo resenhat regime controlo tabaco nian a saio na decreto ne o de beleza regula importação numos regula uso tabaco e harai laran. Tuir Frederico o lei ne Ministério Saúde e Serviço Ramoto co parceiro sira o de halo advocacia baia linha ministeriais numos comunidade roto nume beleza reduz número tabaco. Timor-Leste e a mane fuma o porcento nenulo inclui labaric russi idade sanulo resen tolo toó sanulo resen lima russi número ne porcento tolo nulo estudante fuma cigarro no idane impacto nebeladia ba nação Timor-Leste e figênia babo Lamberto da Silva GMN nação Timor-Leste e a show o o do